E aí Vai pra fazer cobrança aqui, o time do Globo com o Negueba É quem toma posicionamento, autores ou juizão Partiu, pingou lá dentro, toque pro meio, que lindo Ele que vale Gol É do Globo A bola alçada na cobrança de escanteio pra dentro da pequena área O goleirão não achou nada, os zagueiros do ABC tampinou Subiu, Eric Varão de novo, cutucou e ela Tá na rede Eric Varão marca o segundo gol do time do Globo no jogo Ô, Ica do Carvalho Comemora mais uma vez, torcedor do Globo Comemora Não há nada mais lindo que o grito de gol Cobrança da esquerda pro meio da área A zaga do ABC ficou olhando Eric Varão De novo, cabeçada firme Testada Como gente grande Botou no fundo das redes Ampliando o placar pro Globo Dois pra equipe de Ceará Amirim Nada pro ABC Bota na conta dele Bota na conta dele Eric Varão Dois pra equipe do Globo Zero para o ABC, Ivan Põe o Cine Põe o Cine